O Fatomaringá.com está aqui na Praça das Antenas, no alto da Zona 5, como você pode ver nessas imagens. Mas eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês que acontece todos os dias, que é um equívoco. Olha só, nós estamos aqui na Avenida Carlos Gomes, que começa aqui no início da Praça das Antenas e vai até o Hospital Paralá. E em seguida, na paralela, nós temos a Avenida Carlos Borges, que também sai aqui da Praça das Antenas e segue a fundo praticamente até o Borba Gato. Mas o que acontece geralmente nessas duas avenidas? Que as pessoas trocam o nome porque é Carlos, Avenida Carlos Gomes, Avenida Carlos Borges e às vezes procura número na Avenida Errada. Então preste muita atenção quando você vier aqui pra esse lado da Zona 5, a Avenida Carlos Borges, essa Avenida Longa que vai até o Borba Gato. E a Avenida Carlos Gomes é aquela que se encerra no Hospital Paraná.